E a Polícia Civil de Rio Preto está à procura de dois homens que roubaram uma agência bancária hoje no centro da cidade. Segundo a polícia, eles teriam entrado em um corredor que fica atrás dos caixas eletrônicos e rendido uma funcionária que abastece os equipamentos. Pelo menos 70 mil reais foram levados. Depois do roubo, os criminosos fugiram a pé. A DIG vai analisar as imagens do Circuito Interno de Segurança para auxiliar nas investigações. Apesar do crime, o banco funcionou normalmente nesta segunda-feira.